Música Fala pessoal, beleza? Como é que você está aí? Pessoal, a gente está partindo para mais um dia de instalação aqui, então para o nosso segundo dia Hoje eu vou fazer a introdução, já indo no caminho aqui para a gente não perder tempo, hein? Que ontem foi o dia inteiro agarrado e não deu tempo de fazer muita coisa não Tempo de estar chovendo para caramba aqui, graças a Deus, né? E aí a gente vai começar hoje onde a gente montou as partes de estrutura, as duas peças maiores, né? De 2,15 por 90, até eu precisei de ajuda em uma delas E hoje agora as laterais, vamos começar a montar de saia, vamos fazer a instalação da pia Então a gente vai ver se começa a render, na verdade está rendendo Na verdade está rendendo Então são pequenos detalhes, a gente deixou as playlists aí, estou deixando uma playlist Com todos os vídeos desse projeto Então você clica nessas playlists, vou deixar no card aqui em cima aqui já para vocês A playlist desse projeto Aqui é tudo rapidinho, né? O serviço está uns 3 quadros da minha loja Já estou chegando nele aqui bem no 12, hoje o tempo está fechado também para chuva E vamos lá, se inscreve nesse canal, fica o dedão no like, ativa as notificações Compartilha e comenta nossos vídeos aí Pessoal, chegamos na obra aqui, estou preparando Eu já comecei a fazer a, dei uma limpeza aqui Vou fazer a organização para fazer a instalação da pia Só coloquei no lugar para fazer as marcações Então eu quero falar dessa parte aqui, que eu acho que vai ser interessante Este ponto aqui, não sei se a câmera vai conseguir mostrar É onde que essa pia tem que ficar Ela tem que ficar com 2,15 da churrasqueira para cá Quando eu cortei essas peças, então eu tenho que imaginar que pode dar uma diferença de esquadro Por exemplo, como está dando aqui, estou pegando o esquadro da parede Esquadro da parede em relação à churrasqueira, como não vai ter rodopia Dei uma pequena diferença aqui E está dando uma pequena diferença aqui, mas é normal Eu cortei essa peça já maior prevendo isso Então eu vou colocar aqui no lugar Vou fazer a conferência Coloco ela, essa aqui, que é a área seca, que é separada, alinhada com essa peça E essa aqui é a referência E aí, essa diferença que está dando aqui, que está aberta Eu vou tirar ela aqui atrás Então se está dando quase meio centímetro, eu vou marcar quase meio E vou zerar E aqui, da mesma forma Está aberta aqui, eu vou tirar de cá e zerar ali E aí eu vou fazer ela encaixar Depois que encaixou, aí a gente começa a fazer regular Já tirando aqui, para fazer a instalação Usei dois suportes nesse canto aqui Um para apoiar a base da pia E o outro para apoiar essa base aqui Agora a gente vai colocar PU40 e fazer a instalação Essa parte que está passando do dente aqui A gente decidiu fazer uma caixinha Seguindo o tamanho da saia Vai tirar essa pedra daqui E fazer ela de acabamento entrando até aqui dentro Então isso aqui é uma parte que está entrando a mais Essa churrasqueira não foi eu que revesti Não combinou o revestimento dela Nossa parte é essa Vou colocar a pia aqui agora para desocupar uma questão de espaço Para começar agora o revestimento dessa lateral Postei no vídeo passado Essa etapa daqui Vocês conferem no card aí Para vocês pegarem esse vídeo de cá Então essa aqui foi a primeira parte que a gente fez Instalação de chumbadores Vou montar essa pia aqui Vou fixar a peça daqui de cima E beleza Aí eu vou começar nas laterais Acabamento de saia E vamos ver o que a gente faz hoje Se a gente não terminar hoje vai ficar pouca coisa E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Pessoal finalizando o dia por hoje E aí 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 E aí